As belas paisagens do interior do Rio Grande Que movimento, meu Deus Olha isso A feia coisa As paisagens estão bonitas, olha Tem vários lados bons de andar devagar É mais seguro, não toma multa Economiza a gasolina Sabor brasileiro Tchau Vai estreitar O cara do Fiesta não sabe, tá fazendo merda Isso é um pouco de olho, hein? F*** As belas paisagens do interior do Rio Grande E voci Olha ali que bonitinho Que beleza Fiz amar bonita De acentuário diferente Mais frio Guarda a serra, gaúcha Olha ali Quanta plantinha Pra não parar douro Com mirante, quer dizer E aparato, aparato de jovens, abonit 12km, estamos nos próximos Aliás, Diane E se jogar nas curvinhas E aí E aí E aí E aí E aí Olha o brother ali fazendo sinalzinho de motociclista Sinalzinho de que estou curtindo o passeio, tá massa Do lado de casa a gente tem uma serra bonita É só pegar motinho e ir E dar um passeio com asfalto bom O pessoal andando devagarzinho Curtir a paisagem Uma benção Venda de Itália Ai pô, uma pedrinha no meu Deus Olha que bonito o Tonel Verde Tenho que fazer um sinalzinho e não estou recebendo de volta Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Olha os bicicleteiros Deve ser bem bom de andar de bicicleta fora a parte que dá subida Mais com pressa Tchau, tchau 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 Como tão de vagar Tchau 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 Tem umas curvinhas bem de leve Tem umas curvinhas bem de leve Tem umas curvinhas bem de uma rotatória Tem alguém de escapim barulhento ali Tem aquela mochinha mais velha Mais clássica Tem uma mochinha aqui Tem uma mochinha mais velha Tem uma mochinha aqui Sinal da alegria O que você está morto? Vou pegar uma pista só Aqui Acho que eu vou dar rodinho dele Vou pegar uma pista só Tá corrido Vou pegar uma pista só As belas paisagens Do interior do Rio Grande Tem um paradorzinho bem bonitinho Todas vezes o mato toma mais ponto E vamos continuar nosso passeio Tem que sermos que eu vou dar tudo ok Tá? Tá bom? The fuck Ah, é bonito, hein? Puta merda Cheirinho de moto Je continents Sozok Now Sozok Vamos lá. Ah, acho que deve ser ali o Morro do Embratel. Ah, é alta, hein? Hum, dando farol alto. Acho que está tendo blitz. Só sai com a nossa blitz. Direitinho. Aqui é a rota para o Paradiso. Vamos lá. É aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Será que era, hein? Bom dia, senhor. Tudo bem? Exato. O Morro do Embratel é aqui para cima, né? Verdade. Ah, tá. Tem uma bifurcação ali, só pega a esquerda, vai até o final, essa é lá em cima. E como é que está? A pista está boa? Sim. Está tranquilo. Na pior subida tem concreto. Ah, tá. Na parte ruim, sabe? Ah, beleza. Tem uma estrada de chão no chato. Aham. O Neck sobe mesmo, esse diário concreto. Dá um capricho. Ah, que bom. Obrigado. Valeu. Cachorrad. Lá vamos nós Off-road super leve Fazer um off-road leve Nível iniciante Lá vamos fazer um concreto para subir Meu Deus Corvinha Que medo Entrei meio com ângulo Namastá, muito bom isso aqui Tem um secundinho Tem um secundinho Tem um secundinho Já chegamos Mamão com açúcar Ah, o cara da CB500 veio para cá também Será que eu tiro a moto daqui depois? Tiro É Chacinho É, esse aqui é o morro da Embratela Vamos lá ver como é que é Uma paredinha Que massa Que massa Tá gritando já Ah, que massa Tá bom Não, 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 não O que é isso?